Ó, que lindo. Estão todos aqui, ó. Os oito, porque a neguinha tá lá fora, ó. Tá vendo? Esse é o Jordi, esse é o Maurice, ó, gigante, ó. Esse marronzão. Esse é o Will. Esse aqui é o Floquinho, certo? Ah, aqui em cima do freezer, ó. Eu já até arrumei pra ela, porque ela fica aqui, ela não se mistura, é a Charlotte. Estão correndo aí. Agora, eu vou mostrar uma que eu tenho que pôr lá dentro. Não vai dar certo ela aqui, ela já tá assustada. Por quê? Porque, ó, ó, ó. Olha quem tá subindo aqui, ó. Olha quem tá aqui, ó, que não gosta de ideia com ninguém, ó. A Bianca. Ó o pequenininho, ó. Ó o pequenininho. O pequenininho já vai lá no meio das tralhas do saco de ração vazio. E a Bianca, eu vou ter que pôr ela lá dentro. Entendeu? Vem, Bianca. Vem, filha. Vem aqui pra dentro. Vem. Ó. Que é o saco de ração deles. Olha, parece uma espuleta. Ó o pequenininho aqui. Ó o Jordi. Ali é o mamão. Tá vendo? Fiz uma caixinha. Aqui é o grandão. Tem o Morris, que é esse. Tem o Eu, que é esse aqui. Tem o Chaves, Chaves, Chuvisco, que é esse pequenininho. Esse é o gigante, ó. Ele é lindo. Esses são um dos irmãos, né? Esse aqui é o mamão. Mamão. Lá em cima do freezer tá a charlote. E ali embaixo, ó, esperando pra mim abrir o portão, é o floquinho. E ali é o saco de rações vazio, que eu joguei tudo ali no canto. Tá vendo eles aqui, ó? Caldo frio. Aí eu abro o portão e ponho eles aqui na área. Aí eu jogo os pedaços de cobertor, de carpete aqui, ó. Tem esse carpete aqui no cantinho. Tem a caixinha. A charlote tá lá em cima, né? Aí ele se acumulou. Ah, e outra coisa. A casinha da Melzinha tá vazia, com cobertorzinho dentro, né? Que eu pus ela lá dentro na lavanderia, porque ela fica na friagem. Eu não quero que ela fique na friagem. Então, eu vou lá no outro canto. Então, aqui tá... Ó, esses dois são irmãos, ó. É o mamão e o floquinho. Ó, a Bianca tá de boa aqui em cima, ó, desses cobertorzão, tá vendo? Só que eu não sei se ela vai ficar bem aí durante a madrugada, não. Vou ter que pôr ela pra dentro. Olha que lindo. A Bianca e o Neguinho. Ela adotou o Neguinho como filho dela, ó. Fica aí, filha, tá frio. Eles sobem em cima de uma astralha que eu tenho aqui. Ó, não gostam de ser filmado. Viraram o rosto, vocês viram? É a Biane e o Neguinho, o Chuvisco, ó. Tubar ela. Come, Bianca, que é tua comidinha. Pôs aqui dentro por causa dos outros gatos, né? Que tão tudo lá fora. Gozado, os pelos da Bianca tá caindo. Tá tudo cheio de buraquinho em cima do corpo dela. É alguma doencinha, né? Eu vou deixar ela ficar comigo, viu? Vem cá. Vem cá.